E aí, Pessoa Samaritando aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E estou na conta do Mok Para mostrar pra vocês o ataque dele Por enquanto, 9, 113, 9, 2, 9, 23 Caraca, 9, 200, imagina Não, mas é isso aqui 9.113.923 Porém, este ataque vai mudar Pois nós temos que jogar aqui Três do Tesouro Nós estamos com uma série Collection De jogos retrô Cara, jogos retrô É muito bom, porque todos eles Praticamente, exceto os que São gerais, né São de campanha Então vai valer muito a pena eu jogar isso aqui Pra tentar pegar o máximo de coisinha Pra campanha que eu puder, cara Que o rolê é jogar na campanha É pra isso que a gente joga a Idol Heroes É pra jogar a campanha E nós temos bastante coisa, então Já que não tem mais nada pra gastar Mas o que eu tenho Tá aqui E agora, vamos mostrar isso aqui pra vocês Então deixa o seu like Se inscreve no canal E bora acompanhar como é que vai ser Essa jogatina Ok, espero ter sorte, né Porque, você sabe Samaritano, ele geralmente Acaba sendo meio azarado Pra essas coisas Mas eu acredito que eu Vou ter um pouquinho de sorte Olha só, já tem um aqui Um aqui, um aqui, um aqui Ah, tá bom Quatro bagulhinhos Tá, tá legal Espero ficar mais ou menos Nessa média aí Quatro Olha, quatro por rol Tá, tá legal Teve dois Já não tá tão legal Eu acho que os Os roxinhos ali Eles até que eram legais, cara Mas eu acho que pegar Pelo menos Tinha um de todo o dano causado Ia ser legal também De pegar Qual que é o de todo o dano causado? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui Qual que é o de todo o dano causado? Que eu vi Porcaria Esse aqui Esse aqui é legal Mas eu vi que tinha outro Pô, eu tô viajando Acho que eu tô viajando, então Eu acho que eu devo ter confundido Com redução de danos É, eu devo ter confundido Com redução de danos Aqui, ó Tem outro de todo o dano causado Sabia? Eu tinha visto Oh, não, mas é o mesmo Não, mas é o mesmo Ah, não, tá Então eu realmente Acho que eu confundi as coisas Deixa eu voltar pra lá E seguir fazendo aqui Eu vou fazer os 150 Porque ainda assim Mesmo aqui Eu ainda consigo pegar Ele, ó Então Se eu conseguir pegar mais um Pelo menos Cara, já tô felizaço E daí eu consigo pegar dois Dois deles Já dá pra fazer uma evoluçãozinha bacana Então pelo menos Querer pegar um deles Meu objetivo é tentar isso Tentar pelo menos pegar um Aqui nas rolagens Mas eu não tô conseguindo Tá difícil Tá, jogo Faz um favor pra mim Me dá um Dá Não, não foi Óbvio que não ia ser, né Óbvio que não ia ser Você sabe Samaritano ele tem azar E aqui Cara Não é a máquina Que eu quero Não é a máquina Que eu quero Eu nem sei que máquina Aquela ali Nem sei do que ela dá Acho que é a que dá mutilação Né, alguma coisa assim Aqui tem um Aqui tem outro Ah não, esse aqui não Esse aqui é depois Então aqui tem um Dois, três Tá Tá, mas Ah, jogo sério Me dá A máquina de Todo dano causado Vai Aqui tem um Ó, dois Três Quatro Cinco Seis Caraca, essa aqui foi boa Essa aqui foi boa Nossa, essa daqui tá muito boa Aqui Ah Um Dois É, só um Não teve nada Ok Ainda falta Quatro pra fazer Tá Mas aqui teve um Dois Três Só Nossa, que lixo Cara Tá acabando E eu não vou conseguir pegar o negócio Um E só Só deu um Dois Aqui Ah, mano Sério É sério que eu vou ter esse azar Ah, não Cara Não Não Mas eu peguei um laranja E um outro vermelho aqui Tá O penúltimo Ah, sério Cara Eu vou ter esse azar mesmo Sério mesmo Ah, velho Não Última Ah, cara Eu não peguei um Quer ver? Não peguei um Não peguei Filha da mãe Ai, ai, ai Eu podia gastar esses últimos dois, né Mas aí que tá, né Não sei se eu faço isso Ah, eu não quero fazer isso Mas eu quero fazer Mas eu não quero fazer Não Não vou fazer Eu vou me aguentar Eu vou me aguentar Eu sou Eu consigo ter controle próprio Consigo Mas agora Eu vou lá E vou gastar tudo Pô, será que veio aqui? Ah, veio aqui Tá Então agora a gente vem aqui Eu vou soltar tudo Em coisa Cadê? Deixa eu ver Dos robozinhos Cadê? Do Series Collection Cara, eu não sei qual que desses aqui é o melhor agora Na verdade Eu vou ter que ver ali qual que é o melhor Na verdade Porque eu não sei qual que é o melhor dos verdes Qual que é o melhor dos Dos outros ali Eu só sei Do roxinho Do rosa, quer dizer Então eu vou ter que ver qual que seria o melhor aqui Dá ataque Só que é 4 mil Aqui dá HP Não me interessa Aqui dá ataque Esse roxinho aqui é legal Porque dá armadura Então eu acho que esse aqui dá mais ataque Mas Esse aqui dá Dá buff de armadura Então eu acho que esse aqui é melhor Então a pistola Seria a melhor das roxinhas Dos verdinhos Ganhar dano de habilidade Mas é HP Esse aqui é da pontaria Então talvez eu vou pegar a taça Pegar a taça Ah, mas o tanque é legal também Qual a diferença de dano da taça pro ataque? Aqui é 1663 E aqui é a mesma coisa Tá, então Eu acho que eu vou ficar na taça Vou ficar na taça Acho que a taça é boa Quero pegar dano Aqui dá 4800 Aqui dá Só que aqui dá HP Não me interessa HP Ah, mas aqui é bom 2% de ataque Mas eu não sei se vale a pena Porque é HP Esse aqui dá redução de danos É legal Ah, eu acho que eu vou ficar com Desse aqui Acho que a fita do Kirby Talvez a fita do Kirby Dá 4 de ataque Mas, ah, sei lá Não, mas eu acho que eu vou ficar Com a porcentagem de ataque Então, controle E aqui eu acho que só tem esses 3 Não, tem 3 Ah, esse aqui dá HP Mas é controle imune Esse aqui dá velocidade Que é inútil E esse aqui Que dá Ah, mas esse aqui dá 30 de ataque 30 de ataque É com velocidade Tá, então Daí a motinho E aí no fim O terminal Lendário Tá, eu acho que eu consegui pegar Mais ou menos a ideia De qual que é o bom aqui Neste daqui O que eu tinha pensado em ficar Era pistola Certo Certo Dos verdinhos O que eu tinha pensado em ficar Tinha sido a taça Ah, ok Fechou Agora Dos outros ali Que é o Vermelho Eu tinha pensado em ficar Com controle Claro que tem outros ali também Eu podia estar escolhendo dos outros Mas o meu objetivo aqui É pegar só do Series Collection Então é isso aí Ah, mas tinha outros melhores Você tá pegando errado Eu sei Pois é Pode me xingar à vontade O objetivo não é Fazer as coisas direito O objetivo é fazer Coisa engraçada Fazer entretenimento Pra vocês E é isso que nós estamos fazendo Deixa eu soltar isso aqui também Já que É aleatório Ok Lembram quanto mais ou menos eu tinha? Eu tava com É Eu acho que ainda aparece aqui né A quantidade Que eu não mexi em nada né São 9 milhões 113 923 Vamos ver quanto é que Eu vou ganhar agora Agora a gente vem aqui Fabrica tudo Ah, inclusive ainda vou ganhar Um pouquinho de De buffs também Porque tem um evento Eu ainda não fiz o evento Então Eu vou ganhar uma coisinha Ou outra ali também Quanto que vai dar agora? Subimos 300 De ataque Ah, ok Realmente é bacana Subimos 300 de ataque É assim Não parece que foi muito Mas Conforme você vai evoluindo Cada vez mais Vai fazendo mais O evento ali Você vai vendo que Isso aqui vai aos poucos Realmente Criando valores astronômicos Tá Pra quem não joga O O Series Collection Direto Assim que nem eu É Cada conta assim Conforme eu vou evoluindo Vou evoluindo Parece que vai pouquinho Realmente Ah, 300 é pouco Sim 300 é pouco Mas Se eu não evoluir agora Esse pouco Mais pra frente Eu não vou evoluir nunca Então, né Eu preciso ir gastando Aos pouquinhos É assim mesmo É assim mesmo Daqui a pouco Aquilo lá já vai estar Com mais de 1 milhão Mais de 2 bilhões E assim por diante Vai ser bacana Mas por enquanto Vamos evoluindo aos pouquinhos Inclusive até Deixa eu dar uma olhada Quanto é que eu tô ganhando De HP e de ataque Do trem do tesouro Bônus Aqui eu tô ganhando 800 Olha Já vi muitos Dos inscritos do canal Aí ganhando Bastante coisa Daquilo ali Inclusive até Deixa eu dar uma olhada No Series Collection Lá do Jogos Retro Pra ver se eu ganhei Alguma coisa extra Não Não ganhei nada Só ganhei todo dano causado Tá tá Não ganhei nada Ganhei sim Todo dano causado E dano santo Nossa tá muito bom Realmente Tá muito bom Agora eu espero que isso aqui Me ajude muito Porque agora eu ganhei Bastante coisa Pra dano Principalmente né Que era o que eu queria Então ganhei bastante coisa Pra dano Pra dar dano Nos bichos Da campanha Então agora Acho que o Mok Vai conseguir se livrar Vai conseguir passar Das fases ali Que tô empacado Já há bastante tempo Mas é isso Quer acompanhar Pra ver como é que vai ser O Mok agora enfrentando Esses outros bichos ali Pode tá se inscrevendo Aqui no canal Se quiser também Tá se tornando membro Pra tá o nomezinho Aparecendo ali ó E você vai Tá com o seu nomezinho Além de tá aparecendo ali Você vai tá podendo ver Os vídeos exclusivos Que os membros do canal Tem Inclusive Grupo especial Também no Whatsapp E obviamente Um contato especial Comigo né Onde eu vou tá podendo Ali dar aqueles auxílios Mais emergenciais Assim caso você precise Então Vale muito Você se tornar membro Do canal E acompanhar tudo Em primeira mão E outras paradas Exclusivas Certo? Forte abraço pra todos E até a próxima Fui!